Proteção da marcação, se manda Danilo Barão, já fez o passe, o Rodriguinho pegou, olha o chute do Uel lá dentro! Gol! O do Pato, é o Pato Futsal! A homenagem ao Dudu, né, que se machucou aí, tá fora do time, a galera faz aquela homenagem pra ele, e o Pato Futsal abre o marcador! O Uel, o Uel, número 8, joga pro gol e abre o marcador, um pro Pato, zero Tubarão, de novo pra você, contra-ataque veloz, fulminante! Fundo do gol, assina o Uel, homenagem ao Dudu, assina que o gol é seu! Que jogada sensacional pela canhota, fundo, quadra, pintou um gol de empate dentro! Gol! Gol do Tubarão! Pra empatar o jogo, pra deixar tudo igual o Jed, mandou o mercado! Empata a partida, um para o Tubarão, um para o Pato Futsal, de novo pra você, ó! Uma jogada sensacional, jogada estilo Futsal, né, buscar a segunda trave, E agora tem que saber quem bateu essa bola aí, de qualquer maneira, meio gol pro Evandro! Chegou no meio do caminho, Rafinha, Hulk, pegou! Já bota em jogo, pro Neguinho de novo, saiu o goleiro Marcinho, saiu mal, alemão, dentro! Gol do Pato! Esse contra-ataque do Pato é demais! E novamente com eficiência! Bola na rede, ó, nas mãos do Hulk, reposição rápida pro Neguinho, limpou o goleiro Marcinho, saiu mal demais na jogada! E o alemão joga pra rede, tá na frente de novo o Pato Futsal, alemão número 15! Alemão assina, assina que o gol é seu! E que fique bem claro que é pela sequência de jogos que a equipe tá tendo. É a bola comprida, é o barco pro gol! Lá dentro! Gol! Gol! O Paquito! Do Tubarão! Empata o jogo! Não deixa a galera do Pato nem comemorar no ataque seguinte, empata a partida! Deixa tudo igual! Um pro Tubarão! Um pro Pato Futsal! Paquito! Paquito, ó, pela ala direita! Bateu ali, o Hulk não pegou, e o Paquito jogou a bola pra rede! 2x2! Paquito assina, assina que o gol é seu! 2x3! • Desce quem está batendo! Todos os aguarda! 1x1, 2x3! 2x4! 2x4!